Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene se apaixona por Caio e vai fazer de tudo para fazer amor com ele. Ela fala, você é bem novinho, você parece muito com seu pai quando era dessa idade. Caio diz, sai do meu quarto, dona Irene. Irene fala, dona Irene, você nunca me chamou assim? Por que agora essa intimidade? Por que eu estou te vendo desse jeito, rapaz? Eu sempre te vi nu e sempre te desejei, mas eu fiz de tudo para o meu fogo apagar. Mas agora que eu não estou com seu pai, eu te quero na minha cama. Você é tão lindo, tão fofo. Olha essa carinha de príncipe. Caio diz, nem se você nascesse de novo, Irene. Ainda mais que você é uma velha para mim. E esse bafo de cachaça, bebeu demais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.